Foi como tudo na vida Que o tempo desfaz quando menos se quer Uma desilusão assim faz a gente perder a fé Que ninguém é feliz, viu Seu amor não lhe quer Mas enfim Como posso fingir e pensar em você Como um caso qualquer Se entre nós tudo terminou Eu ainda não sei mulher E por mim não irei renunciar Antes de ver o que eu não vi em seu olhar Antes que a derradeira chama que ficou Não queira mais queimar Vai que toda a verdade de um amor O tempo traz Quem sabe um dia você volta para mim Me amando ainda mais Foi como tudo na vida Que o tempo desfaz quando menos se quer Uma desilusão assim Faz a gente perder a fé Que ninguém é feliz, viu Seu amor não lhe quer mais Mas enfim Como posso fingir e pensar em você Como um caso qualquer Se entre nós tudo terminou Eu ainda não sei mulher E por mim não irei renunciar Antes de ver o que eu não vi em seu olhar Antes de ver o que eu não vi em seu olhar Antes que a derradeira chama que ficou Não queira mais queimar Vai que toda a verdade de um amor O tempo traz Quem sabe um dia você volta para mim Me amando ainda mais Quem sabe um dia você volta para mim Me amando ainda mais